A escola municipal Lúbia Pereira de Magalhães Gomes, o caique do bairro Santa Cruz, na zona norte da cidade, recebeu hoje a visita do prefeito Bruno Siqueira e do secretário de educação, o Everton Vilas Boas. Laboratório de informática, sala multifuncional, sala de teatro, biblioteca e muitas, muitas atividades. Também temos o polo de educação à distância com 13 cursos, nós atendemos mais de mil alunos da educação à distância, de cursos técnicos, a escola é aberta de domingo a domingo, porque o curso técnico atende tanto durante a semana e principalmente nos finais de semana e feriados, que é onde as pessoas têm disponibilidade para fazer as aulas presenciais e provas. À noite, o espaço é dedicado aos alunos do EJA, educação voltada para jovens e adultos que não puderam concluir os seus estudos no ensino fundamental e médio. Na ocasião, o prefeito Bruno Siqueira conversou com os professores. A gente está muito preocupado, é uma preocupação muito grande, porque às vezes não passa isso. A nossa preocupação em regularizar a lei do piso, melhorar os salários, a gente fica impedido, por exemplo, que no caso, lógico, que nós não estávamos, que o salário fosse o melhor possível para cada um dos professores. Em seguida, o prefeito se dirigiu para a unidade de atenção primária saúde do bairro, ao lado do secretário José Laerte. Eles verificaram as instalações. Vidros quebrados e infiltração. O local precisa de melhorias. Nós temos hoje cerca de 15 unidades de saúde que foram licitadas para serem passadas por uma revitalização. Essa revitalização implica em pintura, em reforma de telhado, desentupimento de calhas, correção de algum mobiliário que esteja quebrado, portas quebradas, vidraças quebradas, não é? E essa unidade aqui do Santa Cruz é uma dessas unidades. De acordo com o secretário, a empresa que ganhou a licitação já está pronta para atuar. Nós estamos com uma dificuldade momentânea, que eu acredito que seja momentânea e temporária, porque o Ministério Público entrou com uma ação pedindo uma liminar ao juiz para que essas reformas não fossem feitas, ou que essas revitalizações não fossem feitas. O município está recorrendo, naturalmente, dessa ação do Ministério Público e nós acreditamos que assim que nós tenhamos êxito em nosso pleito, a reforma vai ser iniciada, porque a empresa vencedora da licitação já está com o contrato, inclusive, assinado. Assistente social responsável pela unidade destacou que a reforma é fundamental para garantir a melhoria do atendimento à população. Se nós trabalhamos com saúde, a gente tem que ter essa condição sanitária para estar oferecendo atendimento à comunidade também. A gente sabendo que a secretaria está com os olhos voltados para cá, compreendendo as nossas prioridades, as nossas necessidades, é muito importante. Importantíssima a visita do prefeito Bruno aqui hoje, porque ele acompanha, ele consegue ver melhor, né? Música Música